E aí, garotinha e garotinha, beleza? Pessoal, preste atenção nesses stories até o final, porque é muito importante você ouvir esse recado pra você não ficar de fora aí. Bom, recentemente eu tenho feito várias lives todos os dias, ao meio-dia, aqui no Instagram. E tenho percebido que às vezes algumas pessoas ainda têm dificuldades em participar da live, porque eu sempre pergunto pra elas, peço interações, como é que fala isso, como é que fala aqui, coloca nos comentários. Eu tenho visto que algumas pessoas ainda têm dificuldade com coisas simples do básico. Aí, eu olhando aqui na minha agenda, tentando criar alguma coisa pra ajudar essa galera, eu peguei aqui um projeto que eu tinha dentro aqui da minha gaveta de ensinar inglês online pra turmas grandes. Então, preste atenção no que eu vou falar. A partir de julho, dia 19 de julho, vai começar a primeira turma do Basicão Raiz. É um curso que durante 12 semanas, por três meses, todos os domingos, às 10 horas da manhã, horário do Brasil, vocês vão ter aula comigo. As aulas vão ter duração mínima de uma hora e meia. E você também vai receber no seu WhatsApp, assim que a aula terminar, os exercícios pra você praticar aí, ao longo da semana, sobre o tema que nós aprendemos no domingo. E não para por aí, não. Não vai ser só aula sobre gramática. Eu vou também ensinar vocês a como estudar. Eu vou tentar passar o máximo de conhecimento que eu posso pra vocês nessas duas horas, uma hora e meia, duas horas, pra que vocês, em três meses, consigam sair do básico. E todo o conteúdo gramatical, ele é baseado no método europeu que eu uso há mais de 10 anos. Então, não é algo que eu criei, não. São todos os itens que você precisa aprender pra você sair do básico. E tudo com a minha experiência aí de mais de 20 anos trazendo esse conteúdo pra você diretamente no conforto da sua casa. E uma coisa importante que vale a pena dizer, pra essa primeira turma restam apenas 15 vagas. Eu lancei esse basicão aqui de forma mais interna, né, nas minhas listas de transmissão, no meu WhatsApp, no meu Telegram, e nós só temos 15 vagas liberadas. O valor de todo esse projeto, de tudo isso, de tudo que você vai receber, apenas R$77,90. Se você quer saber mais informações, entre em contato comigo. Me mande no direct aqui uma mensagem e eu vou ter o prazer de passar o meu WhatsApp pra você e a gente trocar uma ideia e eu tirar todas as suas dúvidas, tá? E é muito importante vocês entenderem que não é uma pílula mágica, não é uma fórmula mágica, não tem nada de mágico aqui. Vocês vão ter o meu acompanhamento durante três meses. E se tudo der certo, nós vamos criar o intermediarão, nós vamos criar o avançadão e se tudo der certo, e eu sei que vai dar, em um ano vocês vão ter feito todo o curso comigo por esse precinho de R$77,90. Lembrando que nós temos também todos os outros cursos. Se você não tem ainda condições financeiras ou condições de tempo mesmo e você não conseguir regularmente estudar ou então de você não conseguir hoje comprar um curso online, essa é a sua oportunidade de fazer aulas diretamente comigo. E a última coisa importante pra falar do basicão raiz, eu quero você comprometido, tá? Se você faltar mais do que duas vezes ao longo do mês, você perde o direito de assistir a aulas do mês seguinte. Porque eu quero pessoas comprometidas. porque eu vou colocar o meu domingo ao seu dispor e eu quero que você faça a mesma coisa comigo. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Qualquer dúvida, então, manda uma mensagem pra mim que eu vou ter o maior prazer de responder. Se eu não responder hoje é porque eu tô aqui em Portugal e nós temos essa diferença de horário aí. Tá bom? Até logo. Fique com o resultado aí da galera do desafio Talk To Me por aí. Fui. Fou.